Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se você caiu aqui nesse vídeo e está procurando uma forma de fazer uma renda extra utilizando o seu celular diretamente da sua casa, de forma bem tranquila e segura, fica comigo até o final, que eu vim conversar com vocês hoje sobre o aplicativo Cupom da Vez. Vou passar para vocês todas as informações sobre esse aplicativo e espero ajudar você aí na sua decisão. Aqui abaixo, fixado no primeiro comentário e na descrição, estou deixando para vocês já o site oficial do Cupom da Vez. Muito cuidado quando vocês forem adquirir. Tem muita gente utilizando o Cupom da Vez e infelizmente se você adquirir fora do site oficial, você pode receber um aplicativo através de um drive, o aplicativo não funciona, você não tem acesso a suporte, nem garantia, então muita atenção, adquiram pelo site oficial para vocês terem acesso a tudo e se não gostarem, terem o direito de utilizar a garantia. Pessoal, o Cupom da Vez é um aplicativo que foi desenvolvido em parceria com grandes marcas, diversas empresas e dentro desse aplicativo a gente faz validação e liberação de cupons para essas marcas, essas lojas, essas empresas. Como que funciona? Provavelmente você já fez aí uma compra numa loja física, numa loja online, às vezes você só visitou a loja e depois na hora que você foi sair ali, você respondeu algumas perguntas naquele stótem e depois essa mesma loja ofereceu para você um cupom para você realizar a sua primeira compra com desconto, desconto no frete, enfim. É uma prática extremamente comum, o que muitas pessoas não sabem é que por trás desse cupom que foi oferecido para você havia uma pessoa ali fazendo a validação e liberação. Dentro do Cupom da Vez a gente faz essa mesma função e por cada cupom que a gente valida e libera a gente recebe ali uma pequena comissão, um ganho e depois o aplicativo nos paga via Pix. Como eu imagino que seja dúvida de muitos de vocês, que é quanto que dá para fazer por dia com o Cupom da Vez? Dá para fazer em torno de 50 a 80 reais por dia. Lembrando que os cupons que a gente valida e libera, eles são limitados. Então você utiliza o aplicativo num dia, depois você volta no dia seguinte para continuar utilizando. Mas ao meu ver, é um valor que vale a pena. Quando você põe ali na ponta do lápis o montante do mês, é um bom valor aí para quem está querendo fazer uma renda extra, comprar alguma coisa ou fazer o que eu faço, que é utilizar os valores ali para pagar algumas contas. Mas é uma renda nesse sentido, tá? O aplicativo não vai te enriquecer. E é importante que você saiba disso caso você decida adquirir. Quando a gente adquire o Cupom da Vez, a gente também recebe o passo a passo em vídeos de como vai utilizá-lo. Então mesmo que você não tenha muita facilidade com tecnologia e aplicativos, fazendo ali como eles ensinam, você vai conseguir utilizar também. E o aplicativo Cupom da Vez funciona tanto para Android quanto para iOS. Tem um suporte para tirar todas as suas dúvidas. Então se você está buscando uma forma de fazer uma renda extra e quer conhecer todos os ganhos e as funcionalidades do Cupom da Vez adquirindo fora do site oficial, você não tem nenhum desses benefícios. Como eu falei para vocês no início do vídeo, o site do Cupom da Vez está fixado aqui no primeiro comentário e na descrição. E se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que assim que possível eu volto e respondo todos vocês. E se você que está nesse vídeo já está utilizando o Cupom da Vez, comenta aqui abaixo o que você está achando do aplicativo para nós ajudarmos mais pessoas. Vou me despedindo por aqui. Um forte abraço. Tchau, tchau.